E aí pessoal, beleza? Começando agora mais um videozinho no canal ECG 1804 Pra vocês que chegam agora no canal, sejam muito bem-vindos Rapaziada, sejam bem-vindos ao canal ECG 1804 Hoje é dia de trilha, sabadão Quase que eu ia falar domingo, porque a gente tá acostumado a andar domingo e tal Hoje estamos aqui na cidade de Fortuna de Minas Olhando ali se não vem ninguém Vem comigo aí, mais um videozão no canal aí, pancada Parte 2 aqui Então rapaz aqui, gente boa aqui na frente Com a CRF O Tio Wheeler vai lá de puxador E vamos que vamos Vamos que vamos, rapaziada Trilhazinha aqui hoje Duas CRF e uma TTR Esse trem de vala é meio chato, né não? Vamos aqui, como é que eu vou fazer Segunda Ó, já flagramos a roiada Já flagramos a roiada Ó, pneu novo é outra coisa, mano Diferença é o pneu novo Eu já subi aí Pode ir que eu sei o filme aqui de baixo é melhor O Sirema não O Sirema não O Sirema não Vai de boa Aqui é a primeirinha, né? Segunda? É porque tá escorregando, fraco E tem que pegar Aqui ó, a gente sai ali em cima e desce para o Sirema Vai sair em cima dele Se quiser seguir para o Bolo de Fogo também dá É, só ir Só para o Bolo de Fogo, não é uma trilha É bom também, então pegar a casa Pode ir Deixa eu tentar Tá pura terra ali, espera aí Não, espera aí descer Na dificuldade subi Vente o Euler, vente o Euler Aí, aí sim Esperar o padrinho ali Esperar o primo ali subir O bolo tava vindo Essa vez é só E aí E aí E aí O que é isso, primo? O que é que é aí? Ai meu pé Ó, de novo Você tá vindo muita pressão, hein? Muita pressão Valeu pela capa do vídeo De nada Não, não vira moda aqui não Da próxima você deixa a árvore Capila não Capila não Da próxima você deixa a árvore Tá prima a pôr Tá prima a pôr Você tá ligado É uma vez Oi É, eu vou virar então Eu vou ver eles subindo ali Chegamos aqui no Siriema, esse morro tá Valou demais Tem uma cratera ali, rapaz Será doido Chegando aqui no Siriema Vou subir, vou dar uma volta depois Ali fica o Dani 2 Olha o buraco que tem aqui, sem brava Isso aqui ainda sorriou Se tem sem brava, se tem era grandão Vou ver subindo primeiro, vou descer por lá Cadê o tio Willi? Vou subir pela primeira vez no morro da Siriema Vou subir pela primeira vez Minha bota agarrou no pedal Alguém desce a moto aqui? Pode descer primeiro Alguém busca minha moto Não consigo descer, não? Não, viado, você sobe, senhor Não, que eu vou subir de novo Desce aqui, viado Desce aqui, bota na vala aí, viado Vai, pode ir que tá... Vai, 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 vai Vira pra vala, vala, vira pro outro lado Jogar a frente traseira daí pra cá, não? Vira a frente Vira a frente, você tem que continuar fazendo... A pé embreagem vai empurrar Ó disso, ó disso Pode subir, ó Pode subir, não, tem que aprender a descer também Verdade Muita não, sô Muita não, muita não Desce, acerta primeiro Vai devagarinho, vai devagarinho Puxa a traseira daí pra fazer na vala agora Aqui trava o freio, sentado pra trás e... Controla a frente Paciência com o Rui aqui Consegui descer Quero aprender a descer Vou tentar de novo Consegui Nem sei se filmou Tá bem ruim Vou descer lá de novo Vou continuar a trilha aqui Pneu novo é outra coisa, mano Quase cacerto pro fim Ó, balaiada, mano Vala Vala Bora galera Entramos numa mata mais fechada Com areia, um pouquinho de pedra Filha da matinha Um pouquinho de areia Ali na frente vai estar as pedrinhas Que babo Um pouquinho de pedra Vambora Treinando Já ia falar treinando pra não ficar menos ruim Onde que esses viados foi A frente sai do trilho é tomo Viu mano Cujo eu tô menos ruim É que aquele dia Viui 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 Tuba Viui do A placa caiu, mas é aqui Cadê o freio de tragem? 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 Cadê a freio de tragem? Deixa Hoje o professor é tio Euler Tô gostando das aulas do tio Euler Hoje eu já me passo uma dica Que deu certo Essa aqui? Essa é de boa Como é que chama essa trilha subindo aqui? Essa aqui é De lá De lá Aqui é Pau de lado Lobo negro e matinho Tá certo Lobo negro eu já subi várias vezes Matinho eu subi duas Vou mostrar pra vocês aqui Um momento de descanso Aqui não tava correndo água não Começou a correr Olha o riozinho que tem aqui no meio da trilha O pessoal ali hidratando Os motinhos ali Aqui é a primeira Aqui é a primeira Começou hoje o tio Willing um garroco e o mais de metro na câmera aqui um e e e e e e e e 1, 2, 3, 2, 1 Muita folha, você não vê os tocos. O Bruninho tá aqui na frente. Aqui é mais devagar agora. Os bobão aderraba. Técnica. Técnica. Se acelera demais ela sai de banda. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL